Talvez seja o pré-razão que Deus doutorou as mães com sensibilidade e valentia, coragem e resignação, renúncia e ousadia, afeto e firmeza. São forças para que cumpram a grande missão de ser mãe. Parabéns a todas as mães. As crianças do Jardim 1 e 2, representando todas as demais turmas, irem fazer uma apresentação em homenagem a todas as mães de André. Aaaaaah! 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 A CIDADE NO BRASIL